Chuca para emagrecer. Você já ouviu falar desse procedimento? Tem sido muito realizado e ultimamente a cantora Gabi Amarantos revelou no seu Instagram que ela tem utilizado a chuca para se sentir melhor e que após esse processo todo ela emagreceu 14 quilos. Eu vou te explicar o que é a chuca, como ela funciona, os riscos que você corre se você realizar e eu espero que eu te ajude com esse vídeo. Para quem não me conhece eu sou doutor Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E recentemente a cantora Gabi Amarantos revelou em seu Instagram que está emagrecendo e já perdeu 14 quilos a partir do uso da alimentação biogênica e também que ela tem feito a chuca. E para quem não sabe a chuca é um enema que é a introdução de líquidos pelo ânus e pelo reto para limpeza do intestino. Existem pessoas que sofrem de constipação intestinal, sofrem inclusive cronicamente e que muitas vezes sofrem um internamento por algum motivo e precisam ser submetidos após dias e dias e dias sem evacuar, sem conseguir fazer cocô, precisam ser submetidos a procedimentos de enema, que é a introdução de algumas substâncias via retal para liberar as fezes. Esses enemas podem ser através de uma substância chamada fosfato de sódio e pode ser também por uma solução glicerinada que é como se fosse água com sabão, de uma forma assim bem simples para todo mundo entender. Isso faz com que as fezes fiquem mais hidratadas, escorregadias e facilita a expulsão das fezes. A constipação intestinal é uma doença. As pessoas que sofrem de constipação intestinal têm maior risco de desenvolver complicações inclusive, como as hemorroidas, como também a doença diverticular e até apendicite. Existem tratamentos para a constipação intestinal além do uso das soluções por enema, como por exemplo a mudança na alimentação. Se você beber bastante água e comer uma alimentação rica em fibras, vai melhorar o trânsito intestinal. As fibras são muito importantes para regular o intestino. Tem até vários vídeos aqui em que eu explico isso aqui no meu canal. Existem também medicações que você pode utilizar para melhorar o seu intestino justamente para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, as pessoas que têm constipação crônica. Inclusive esse é o tratamento médico principal, é utilizar medicações que vão soltar o intestino. Normalmente essas medicações provocam o que se chama de liberação osmótica das fezes, que é uma forma de você hidratar as fezes através de um processo chamado osmose, que é um pouco complicado de explicar aqui para vocês. Mas é um processo que no final da história deixa as fezes mais amolecidas e facilita a expulsão das fezes pelo intestino. Isso é um tratamento médico, precisa ter um médico acompanhando porque a constipação intestinal não é uma coisa simples. Inclusive o uso de substâncias via retal para liberar as fezes não é inocente, não é inócuo, não é inofensivo. Existem casos, por exemplo, de ruptura do intestino a partir de tentativas de retirada de fezes. Isso pode levar a um quadro grave chamado abdômen agudo e até a morte. Então a gente não está falando de coisas simples. Não é uma coisa para você ficar fazendo em casa como é previsto através dessa técnica da chuca que eu vou explicar para vocês eu vou escrever daqui a pouco. Às vezes o médico que vai fazer uma colonoscopia, que vai fazer um exame no paciente, ele precisa do intestino limpo e ele pode indicar o fosfenema para o paciente fazer em casa, sob supervisão, sob orientação médica. Isso também é previsto, mas não é de rotina um tratamento para constipação intestinal. Precisa ficar bem claro isso, pessoal, para que não seja uma técnica banalizada. Não é uma coisa simples você chegar ali, colocar uma sonda pelo ânus e injetar água achando que isso não tem problema porque é apenas água. Não, não é assim não. Tem que ter bastante responsabilidade com a nossa saúde porque se você tiver uma intercorrência, uma lesão, por exemplo, pode significar necessidade de você passar por uma cirurgia e aí você vai ganhar uma cicatriz no seu abdômen de cima a baixo, por exemplo. Então tem que ter responsabilidade com esse tipo de coisa. Mas agora eu vou te explicar o que é a chuca e porque algumas pessoas utilizam a chuca para o emagrecimento. Mas antes deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet que se chama emagrecimento online e por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso. Vou solicitar exames para você e se for necessário vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online que se chama emagreça 10 quilos ou mais e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações acesse os links aqui na descrição desse vídeo, mas vamos ao que interessa. A chuca é o nome dado justamente por uma técnica que algumas pessoas utilizam para limpar o intestino. o intestino ela surgiu a partir de questões sexuais as pessoas que praticam o sexo anal né para não ter ali surpresas desagradáveis durante o ato com relação a fezes né a saída de fezes durante o ato sexual utilizam essa técnica que chama chuca que é justamente você introduzir algum tipo de sonda né uma mangueira no ânus ou no reto e injetar água né algumas pessoas inclusive utilizam a própria mangueirinha do banheiro para fazer esse tipo de lavagem e eu vi inclusive uma sexóloga orientando sobre isso na internet você precisa ter a consciência de que o intestino é um órgão frágil e que se você colocar pressão no seu intestino ele pode romper e se ele romper significa que você vai precisar de uma cirurgia para retirar um pedaço do intestino vai abrir a sua barriga isso é grave pessoal isso não é uma coisa simples para você fazer em casa imagina você pegar o chuveirinho do banheiro introduzir no seu ânus aí vem toda a pressão de água lá da caixa d'água entrando pelo seu intestino isso é perigoso isso não deve ser feito de maneira nenhuma tá eu vi também o que eu achei outra temeridade a gente encontra as coisas na internet a gente nem imagina que as pessoas estão fazendo isso existem equipamentos para fazer a chuca que são vendidos nas lojas de sex shop olha pessoal você pode comprar numa loja de sex shop algum utensílio né para você utilizar aí durante seus atos sexuais ninguém tem nada a ver com isso a questão é você introduzir líquidos no seu intestino isso é perigoso principalmente sob pressão você vai colocar a mangueira lá no seu intestino né para colocar no seu ânus e no seu corpo correto colocar pressão para introduzir água isso é perigoso até porque você pensa que tá colocando uma quantidade pequena mas você pode encontrar uma área que está com aprisionamento ali né vamos dizer imagina o seguinte você tem o seu intestino tem lá fezes e aí você encontra um espaçozinho introduz a água às vezes esse espaçozinho que você encontrou ele vai provocar uma atenção muito grande no seu intestino se você introduzir mesmo uma pequena quantidade de água e pode provocar uma ruptura do seu intestino e isso vai te levar a uma cirurgia com possibilidade inclusive de você precisar de uma colostomia é um desastre para uma coisa simples se você quer limpar o seu intestino se você não quer ter essas surpresas coisas desagradáveis durante né o seu ato sexual através do sexo anal você pode utilizar uma medicação conversa com um médico e você pode utilizar principalmente se você tem a constipação intestinal você pode utilizar uma medicação que seja muito mais segura para você fazer isso e não tem motivo nenhum para você lançar a mão a medicação desse tipo de artifício é perigoso e no caso das pessoas que utilizam a chuca para emagrecer existe a sensação que você está emagrecendo porque você esvazia o intestino você tira as fezes e aí você sobe na balança está mais leve se você tem um quilo de fezes você tem prisão de ventre por exemplo e você retira essas fezes você vai estar um quilo a menos na balança e também desincha a barriga então você tem a sensação de que está mais magra mas aquilo não é emagrecer você retirou as fezes isso não é emagrecimento você vai voltar a se alimentar normalmente depois e vai formar as fezes novamente e você vai recuperar o peso porque esse peso não foi emagrecimento eu já expliquei para você em vários vídeos que emagrecer é diferente de perder peso na balança e aqui a gente tá falando de perder peso de fezes e você perder retirar as fezes e isso vai fazer a balança reduzir dá a sensação de que você está mais magra mas você na verdade não está você só retirou suas fezes é algo semelhante quando você faz por exemplo um preparo para colonoscopia que é um exame que tem que retirar as fezes ou se você tiver um processo de diarreia e você ficar bebendo se hidratando bebendo água bebendo água de coco alguma coisa assim você vai ver na balança que emagreceu que você na verdade limpou o seu intestino e aí depois você volta a comer normalmente recupera da doença e aí você recupera seu peso porque na verdade o seu peso contém ali aquela quantidade de fezes que normalmente você tem para emagrecer ok para emagrecer pessoal não existe segredo você tem que realizar os quatro passos controlar o seu comportamento desenvolver uma estratégia alimentar própria sua ganhar músculos e manter a motivação são quatro passos se você não fizer esses quatro passos você não vai emagrecer emagrecer longo prazo não é esse tipo de de abordagem ok então é isso eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e lembre emagreça mas do jeito certo que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade eu eu Obrigado.